Música Então, antes de mais nada, agradecer muito, porque é uma honra para nós ter uma turminha dessa aqui, num horário de semana, nessa cidade tão difícil de se locomover, mas, enfim, muito bacana, então, que tenha gente tão mobilizada e disposta a vir refletir, pensar, aprender e trocar informação sobre um tema que é tão importante hoje e, de alguma forma inédita, essa inter-relação entre tecnologia e direitos humanos que parecem campos tão distintos. A gente viveu recentemente um bate-forte na coisa do Marco Servi da Internet, que, de alguma forma, deixou evidente essas conexões, mas eu acho que é importante a gente criar um caldo mais forte de conhecimento, de cultura e de opinião sobre essas intersecções. Vou contar um pouquinho, rapidamente, para vocês o que é a sua educativa, uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que está fazendo, esse ano, 20 anos de existência, que tem como foco três linhas de ação, educação, cultura e juventude. Evidentemente, tecnologia é algo que perpassa essas três áreas, muito fortemente. A gente, apesar de não ter o tema da tecnologia como um tema central, como o eixo estruturador do nosso trabalho, é um tema que perpassa e constantemente se coloca. Hoje, cada vez mais, a ação educacional está perpassada pela informação, pela comunicação, a própria ação política, porque nós também temos uma atuação bastante forte nessas três áreas de incidência política, de defesa de direitos e de mobilização social por políticas públicas que garantam esses direitos através de serviços públicos de qualidade. E também, nessa ação política, a questão da tecnologia e da informação não perpassam. Então, nós, enfim, vimos com muito bons olhos essa oportunidade de fazer uma parceria com a Wikimedia Foundation para trabalhar nesse tema de forma mais profunda, especialmente a partir dessa experiência da Wikimedia, especialmente da Wikipédia, dessa grande iniciativa mundial de compartilhamento de conhecimento, que a gente entende que é um caminho, de fato, para modificar profundamente as relações educacionais, a própria cultura, de forma mais geral, e no contexto em que também os jovens vão estar profundamente impactados e a sua ação, o seu ser, o seu estado, vão estar muito determinados por essa nova situação em termos de tecnologia, de informação e comunicação. Então, essa parceria, na verdade, está colocando enormes desafios para a gente, para a gente rever e pensar diversos aspectos, mas resolvemos topar o desafio por entender que a gente tem o que aprender e, de alguma forma, as pessoas envolvidas com a temática da tecnologia e da informação também teriam o que aprender com a nossa trajetória em termos de educadores que circulam aqui em torno das nossas atividades, grupos culturais e grupos de jovens, que também trazem uma experiência de produção cultural, de produção de conhecimento, de educação, que a gente entende que pode ser profícua também para quem está, vamos dizer, mais ligado ao campo da comunicação e da informação. Então, esse curso é o primeiro produto mais público dessa parceria, a gente está pondo muita expectativa nele e a gente espera muito que vocês, enfim, poder ouvir de vocês francamente quais são os caminhos que a gente pode trilhar juntos para aprofundar e radicalizar um pouco essa intersecção entre esses campos todos aí que hoje em dia são um pouco um sinal de futuro para a educação, para a cultura e para a juventude em especial. Então, eu vou agradecer muitíssimo mais uma vez a presença de todos vocês, os palestrantes, o pessoal da Wikimídia e do movimento Wikipedista, né, que está envolvendo aqui, em especial a ONU também, por ter proficiado esse encontro e está constantemente ainda desafiando a afinar essa parceria, tá bom? Então, eu desejo ali uma grande noite para vocês e os que vão dar continuidade aí às atividades do curso também e que ele seja bastante produtivo, tá bom? Obrigada mais uma vez pela presença. Aplausos Seguindo a linha da Vera, fazendo algumas das palavras delas, das minhas, é uma honra, queria agradecer demais a presença de vocês, super bem-vindos, com muita alegria, assim, que a gente comece esse curso, é um curso, é a primeira atividade mais longa, assim, que a gente tem o desafio de construir junto com a ação de médio prazo. E esse desafio, desse encontro entre a perspectiva da educação como um direito humano e das tecnologias, traz um desafio super grande, acho que para todos nós, né? Como a Vera falou, a Wikimedia Foundation, ela buscava, a gente está fazendo essa parceria com a ação num contexto em que a Wikimedia Foundation buscava catalisar os seus projetos, fortalecer os seus projetos em alguns países em desenvolvimento, entendendo que esses países são fundamentais para aumentar a diversidade de conteúdo dos projetos Wikimedia, a diversidade de participação daqueles... Então, vocês conhecem, quando a gente fala em projetos Wikimedia, o projeto que vocês mais conhecem é a Wikipédia, mas existem vários outros, inclusive, onde esse curso, por exemplo, foi todo estruturado na Wikiversidade, e quem vai participar do curso, ou quem estiver envolvido no curso, vai poder conhecer um pouquinho melhor vários desses projetos ao longo dos próximos sábados. Mas, de um modo geral, o que esses projetos trazem para a gente é um desafio de apropriação das tecnologias para a construção de um conhecimento colaborativo e para construir um acervo que permita o acesso a todo conhecimento produzido ao longo, a todo conhecimento possível de ser sistematizado nesses projetos, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de apropriação é um tipo de apropriação que se dá muito na prática e, muitas vezes, sem uma reflexão teórica ou mais uma concepção das consequências sociais e das causas sociais que geram isso, mas ela se dá muito no dia a dia e ela traz várias lições para a gente. Uma delas é de que, enfim, nenhum desses projetos, esses projetos, eles trazem os mesmos desafios de conflitos que a gente tem na sociedade. Eles são compostos por pessoas das mais diversas opiniões, por exemplo. Como é que esses conflitos que a gente vê na sociedade, no nosso dia a dia, se dão ali dentro também? Inclusive, os conflitos relativos aos direitos humanos. Então, eu acho que o movimento Wikimedia parte desse otimismo, de como essa apropriação pode construir um caminho para a liberdade, para a construção de conhecimento autônomo, para a construção colaborativa e tudo mais. De outro lado, a gente tem uma dificuldade, claro, as tecnologias, quando elas entram na sala de aula, elas têm potencialidades imensas, incríveis, mas ela tem também, ela vem de forma avassaladora, muitas vezes. Ela vem não necessariamente na perspectiva da participação, ela vem não necessariamente na perspectiva da colaboração, ela vem não necessariamente na perspectiva da diversidade. Muitas vezes, ela vem com uma tecnologia, com conteúdo pronto, com pouco envolvimento daqueles que estão no dia a dia construindo aquele processo educacional. Então, eu acho que é um desafio desse curso, a gente construir juntos uma perspectiva de como é que a gente pode se apropriar dessas tecnologias de uma maneira ativa, autônoma, crítica, e de uma perspectiva, portanto, não de simplesmente engolir, reproduzir, utilizar as tecnologias para uma educação que não preze pela diversidade, que não preze pela autoria, que não preze pela autonomia, que não preze pela liberdade. Então, eu acho que, eu espero que esse curso consiga, a gente sabe que ele não vai esgotar, são sete, oito encontros, e sete, oito encontros, infelizmente, a gente não esgota essas questões, mas a gente espera que a gente consiga despertar e construir junto um novo saber, uma nova perspectiva de como a gente pode fazer uso crítico, autônomo e em busca do uso livre, da liberdade e da colaboração nos espaços, no nosso dia a dia, dentro de sala de aula e nos nossos demais trabalhos. Por fim, eu queria agradecer também demais a equipe que esteve empenhada na construção desse curso e que vai estar aqui hoje, que hoje está aqui ajudando a gente também. Então, nomear aqui algumas pessoas, vocês me perdoem se eu esqueci, eu certamente posso esquecer alguém que contribuiu também, mas principalmente a Bianca Santana e o Alexandre Ábido, que trabalharam junto com o Célio Costa e o Gustavo Paiva, na construção do curso, na coordenação, e fizeram um trabalho relâmpago, um mês atrás a gente não estava nem com a equipe formada, então, assim, parabéns, valeu o gás, valeu a força, está todo mundo doente aqui hoje, e foi grande parte por muita dessa dedicação que essas pessoas deram ao projeto. A Denise Carreira, o Gabriel Salgado, a Juliane Sintra, a Denise Eloy, todo o pessoal da comunicação, o Gledson Alex, o Francisco Moreira Chicão, a Edneia Gonçalves, o Sérgio Amadeu da Silveira, o André Stangel, a Daniela Silva e o Felipe Cabral, o Jefferson e o Rafael Banto, que estão aqui ajudando a gente na transmissão, e todo o movimento Wikimedia, que também trouxe vários acúmulos, vários acúmulos do que a gente trouxe aqui do movimento Wikimedia, e de todo mundo da ação educativa, não são só essas pessoas, foram construídas por muito mais pessoas do que essas que eu nomeei aqui, então é isso, queria agradecer demais, bom curso a todos, e é dada a largada, obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos